Música Bem vindos a mais um Chapado Preto Especial No programa de hoje eu trouxe Batman vs Predador Essa publicação da editora Panini que reúne 3 encadernados Na verdade, reúne 3 minisséries que foram lançadas ao longo dos anos 90 Com o Batman enfrentando o Predador Essa aqui é uma capa do Minhola e ela chama bastante atenção porque é muito bonita Mas o Minhola não faz a arte de nenhuma das histórias que a gente tem aqui dentro E, bem, foi a melhor capa que eles puderam pegar e ela realmente é muito boa As outras elas tem uma estética muito anos 90 E que faz completo sentido, mas não é tão legal Bem, as histórias que foram publicadas aqui Elas vão me trazer principalmente memórias dos anos 90 Que foi o momento quando eu comecei a ler quadrinhos Que se destacou por grandes eventos Se destacou pela arte, se sobressair ao roteiro Roteiros, histórias, muito massa velho E muitos crossovers Eu acho que, embora não tenha terminado nos anos 90 E não tenha nem começado nos anos 90 esse encontro de editoras A gente tem, na década de 90 Uma das décadas que mais vai encontrar esses encontros E é engraçado como o Batman vs Predador Vai pegar 3 minisséries Que vão compreender esses anos 90 A primeira é de 91 Depois a segunda é de 94 E a terceira em 98 Então meio que percorre todo esse caminho São histórias que trazem uma certa continuidade Uma certa cronologia interna E faz sentido que elas sejam publicadas todas juntas Mas também dá pra ler de forma separada Eu sei que todas elas foram publicadas pela Abril Talvez a terceira tenha sido publicada pela própria editora Mitos Já era 98 A Mitos já tava publicando alguma coisa Até da Marvel e DC Mas eu tenho uma delas Pelo menos a primeira Eu tenho ela na versão de minissérie Lá da editora Abril Que eu ganhei de um amigo meu Da faculdade Enfim Antes de entrar Eu já tô fazendo um enorme parênteses Vou abrir outro parênteses Batman não preciso apresentar pra ninguém Ainda mais quem acompanha o canal Quem gosta de quadrinhos Sabe quem é o Batman Até quem não sabe O Predador é um outro personagem Que tá no nosso imaginário Mas ele não é tão conhecido assim Então vale a pena fazer uma apresentação De quem é esse personagem Que é na verdade um alienígena Olha só Essa aqui Não é spoiler É a primeira edição da primeira minissérie Então é só como termina a primeira edição Da primeira minissérie Pra vocês verem um pouco Dessa criatura grotesca Que é o Predador O personagem do Predador É uma criatura mortal Que surgiu em 1987 Num filme onde ele enfrenta Um batalhão de soldados Sozinho Na América Central É um filme quase sem fala Ele é muito engraçado E muito filho do seu próprio tempo Até que ele confronta o Brukutu Moore Dessa época Que era o Arnold Schwarzenegger Ainda sem saber falar tão bem o inglês E é um filme Que é super divertido Eles estão Todas as pessoas parecem ter sido desenhadas Pelo Rob Leifel De tanto músculo que existe É muito bizarro A musculatura desses personagens Inclusive Os atores Eles faziam musculação Toda madrugada Antes das filmagens Pra ter aqueles músculos mais à mostra Eles parecem aquelas figuras de ação Aquelas action figures Que não tem proporção humana nenhuma Mas sim São humanos praticamente Alterofilistas Com armas Trabucos Em todos os lugares Armados até os dentes Fumando charutos E com frases de ação Pra enfrentar essa criatura Um a um vai morrendo Até que eles enfrentam O predador Enfrenta o Schwarzenegger Anos depois Depois desse exagero De testosterona O predador Ele volta pra terra Em 1990 Pro segundo filme Um filme que não fez tanto sucesso Porque vai mudar a selva Pra cidade Pra selva de pedra Mas ao invés do Arnold Schwarzenegger Vai colocar o Danny Glover Que é um cara Que é um policial Bem naquela pegada de policial Tem um clima meio no ar Um assassino Que começa a matar as pessoas E aí Esse policial Que vai tentar investigar E enfrentar Essa criatura alienígena É Uma premissa interessante Mas pra quem assistiu o primeiro Onde o predador Enfrenta um monte de mariners Com músculos Até no cérebro Armados com metralhadoras Que são metralhadoras de chão Que eles conseguiam carregar na mão Vão enfrentar um policial Com uma Um revólver Uma pistola Que não tem quase músculo É uma pessoa É uma policial normal E tal Foi Bem Bem bizarro Mas enfim Aconteceu Assista um filme Eu não acho ruim O segundo filme Mas tem essa quebra Bastante grande E aí com o tempo Eles se transformam Em uma franquia Inclusive se encontrando Com outra grande Criatura Que foi criada Um pouco antes Nos anos 70 Finalzinho dos anos 70 Que é o Alien E aí tem Alien vs Predador Virou um universo à parte Com várias revistas Que foram lançadas Inclusive Filmes Foi até os anos 2000 A gente tinha filme Do Alien vs Predador E agora nos anos 2010 A gente tem uma retomada Do Predador Em filme solo Histórias Algumas melhores Que as outras Ou pelo menos As mais aceitáveis Que as outras Enfim Nunca foi um personagem Muito sensacional Ele é um personagem De uma nota só Um caçador Uma criatura Que vem fazer safari Na terra Basicamente Que de certa forma Vai fazer uma correspondência Com essas pessoas Que acham que podem Matar outras Quando vão para a África Uma grande diferença O caçador O Predador Ele realmente é um caçador Que usa de várias armas Mas ele é mortal E não aqueles caras E caços Com barriga de chope Que acham que são Alguma coisa Que é alguma coisa Porque matou um leão Com uma puta De uma arma Muito melhor Que a deles Enfim Não vou entrar nesse detalhe Essa é a ideia Do Predador E aqui a gente tem Os três encontros Do Batman Com o Predador O primeiro A primeira edição Ela foi Ela tem Roteiro do Dave Gibbons Com arte do Andy Kubert E a arte final Do Adam Kubert Eu acho que a melhor história Ela vai mostrar O Predador Chegando No planeta Terra E vindo caçar Várias pessoas Ele enfrenta vários Ele enfrenta basicamente A máfia A partir de Grandes pugilistas Depois mafiosos E aí o Batman Entra no meio O Batman Como eu mostrei No final da primeira edição Nossa Ele se ferra muito E essa aqui É a representação máxima Do Batman preparado E do Batman sem preparo O início da história Ele está sem preparo nenhum Quase que morre E aí ele passa Metade da história Praticamente Sendo cuidado pelo Alfred Até ele voltar E nesse meio tempo O Predador Faz a festa Matando geral E História divertida Uma história de ação Bastante divertida Olha só um pouco mais Da arte E também é a melhor arte De todas Depois Em 94 A gente volta Com o Doug Monk Doug Monk Com o Paul Goulance E o Terry Austin Nessa Segunda minissérie Eu não achei Eu já não gostei tanto Aqui a gente já tem Um outro momento Do Batman A participação especial Da caçadora Eu não gosto muito Da arte Mas enfim O início eu achei Que ia ser um repeteco Da primeira edição Do primeiro minissérie Mas depois ela toma Um caminho próprio E é um caminho próprio Que eu acabei gostando Foi só uma primeira impressão Não muito Não muito agradável E aí ela vai ganhando O corpo O Batman Ele é caçado Por vários Caçadores de recompensa E o Predador Tá no meio Caçando esses caçadores De recompensa E caçando O próprio Batman É uma história Bem interessante A forma como foi desenvolvida Embora a arte Embora a arte não seja Muito legal Ela tem um Ela tem um desenvolvimento Interessante No sentido de Trabalhar mais Os predadores A raça dos predadores A espécie alienígena Dos predadores Inclusive com mais Com mais predadores Que aparecem Por mais tempo O terceiro volume Que é de 2000 Que é de 98 Ele tem roteiro Do Chuck Dixon Que eu gosto bastante Do Chuck Dixon Tem um momento Muito bom No Batman Com a arte Do Rodolfo D'Amádio E a arte final Do Roberto Campanella Mas Tanto Eu não gostei muito Da arte E o roteiro Ele é bem Ele é bem qualquer coisa Ele é bem Jogado Deixa eu ver se encontro Algum momento Mais interessante Vai ter a participação Do Robin O Tim Drake Vai ter a participação De alguns vilões Do próprio Batman Da DC O Senhor Frio A Mulher Gato Aparece em um determinado momento Mas é meio É bem fraquinha a história Sabe Essa participação Não diz a que veio A motivação dos predadores Em caçar os bandidos Ela não faz Não é muito bem amarrada Com a ideia De que eles sempre vieram Para o planeta Terra E enfrentaram momentos E criaturas Ou povos diferentes Em momentos diferentes Do tempo Enfim É um roteiro bem fraco Em comparação com o resto Que não é grande coisa Mas é Pelo menos a história Faz mais sentido Que esse terceiro Que esse terceiro volume Enfim Essa é Batman vs Predador Os três grandes encontros Que o Batman teve Com essa criatura Essa criatura alienígena Acho que vale a pena É divertido Quem gosta do Predador Quem gosta do Batman Vai se divertir Em mais de 400 páginas Dessas histórias Foram lançadas Aqui no Brasil Nos anos 90 Nos Estados Unidos Também Nos anos 90 Enfim Eu vou ficando para aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Se não for Do próximo Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presta o guard Eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu e o meu A gente faz filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Tem episódios Todos os episódios A gente faz várias Recomendações Então vale a pena Eles são atemporais Procure o Spotify No Courage Vocês vão se divertir E o link da Amazon Qualquer compra A gente faz O link da Amazon Ajuda muito o canal Batman vs Predador Vocês encontram por lá E é isso A gente se vê Nos comentários No próximo vídeo E bons quadrinhos